Astronômico, oferecimento... Com as drogas você precisa sempre mais. Pra ir cada vez mais longe. O inverno está chegando com ele, o clima de romantismo e também chegando o novo disco do H. Love Hit, um CD imbedível com Nathalie Brulha, No Mercy, Débora Cox e muito mais. Love Hit do H, vale a pena que eu disse que está muito bacana, confira, loucura, loucura, loucura. CD Love Hit, já venda em todo o Brasil. Um lançamento BMG Band Music. Segunda, no AK, a galera dos Raimundos, mandando ver um som de arrasar. E também as brincadeiras mais malucas da TV, as agazetes e a feiticeira. Segunda, 9h20 da noite, no AK. Band Você, Novos Caminhos. E aí Obrigado.